Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui, dessa vez vamos de OutRun, jogo feito em 86 para arcade, essa versão é do Mega, feito em 91, tá? Temos a versão também do Master System que é OutRun 3D, depois veio OutRun costa a costa e outros mais, né? Beleza? Então eu vou aqui na versão do Mega Drive, beleza? Aqui nós temos a radinha, né? Para escolher as músicas, né? Eu vou na Splash Wave, tá? E... Vambora! Aqui o A breca, o B acelera e o C muda a marchinha, né? O L e o H, né? É... Aqui em São Paulo eu tive a chance de jogar a versão Cabinete, né? Onde era uma Ferrari mesmo, ela virava para um lado e para o outro, né? Eu joguei ela e o Hang On nessa versão, muito boa! Foi inesquecível assim para mim, sabe? Porque é uma coisa muito boa! Gosto muito do... da série, apesar que a versão do Mega poderia ter ficado melhor, tá? Ela não... Ela está bem abaixo assim da máquina, tá? E o Mega Drive conseguiria ter feito, com certeza, uma versão mais fiel, né? Mas... Não deixa de ser um jogo ruim, não! Ele é curto, tá? Um jogo... Comprido... Eu lembro que cada caminho tem um final, né? São cinco finais, eu acho. Vou ver se eu trago depois a versão costa-a-costa, que é muito boa, que saiu para o 360, para o Play, né? Também. Eu tinha no Xbox, só como a Sega perdeu as licenças da Ferrari e tudo mais, aí o jogo acabou saindo da... do Xbox Live, lá. Eu vou trazer a versão do Master e do Mega... do Arcade também, tá, pessoal? Tem o OutRunners, tá? Mas eu não gosto, não. Eu acho já bem... bem chato. Tem o OutRun lá, o... é... OutRun... como é que é o nome? 2049, sei lá. Não, Turbo OutRun... Turbo OutRun... Não gosto. Para mim, é essa clássico ou a costa-a-costa, tá? Que lá é muito boa. Checkpoint! Hang-On também, vou ver se eu trago aí depois. Hang-On já é o mais dificinho. Well,Л Spot, né? E aí, Filha da Mãe. Acho que é uma Nibal dirigindo lá, hein. Lá no... Rorambe. Lá, lá. jogaço jogaço ainda também tem que fazer os top gear né o dois o três mil ainda tá faltando né só fiz um lá é muita coisa para trazer aí eu vou para a esquerda que é o mais fácil né sou tonto que que eu vou no mais difícil checkpoint qualidade sonora também bem abaixo da versão arcade infelizmente eu acho que o mega conseguiria fazer bem melhor e daqui o jogo saiu em 81 91 quer dizer né é tinha tempo suficiente aí para jogar jogabilidade muito boa aqui não é ruim não é eu vou curar para não capotar mano se capota tá lascou e a mão 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 e as músicas são muito boas muito e eu jogava direto 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 no arcade quando chegou aquela máquina lá e eu viajava mano quando a máquina virava para o lado nossa caputou eu e a bianca caímos e olha tá vendo sua qualidade sonora aí tecladinho cássio não mega consegue fazer bem melhor e se fosse no massa beleza e aí e aí e aí finalizado beleza pessoal valeu e até a próxima curte o finalzinho aí falou sí filhos e aí o e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti